O 5G finalmente chegou a todas as capitais brasileiras e trouxe consigo uma grande evolução para o Brasil. Um dos principais benefícios do 5G em relação ao 4G é que os usuários poderão notar no dia a dia será a velocidade de conexão para download e upload, mais rápidos e eficientes. Além disso, ele terá conexões mais estáveis. Dado da consultoria OpenSignal, publicados em julho de 2022, revela que o 5G no Brasil já supera a média de 50 MB em determinadas operadoras, velocidade superior ao 4G que, em análise publicada pela Oakland Speedtest em junho de 2022, atinge o pico de 31,9 MB, embora geralmente flutuem entre 10 e 20 MB nas cidades do país. A diferença entre o 4G e o 5G também será visível em relação à quantidade de produtos suportados. Enquanto antenas 4G comportam cerca de 10 mil dispositivos por quilômetro, A rede 5G oferece suporte para mais de 1 milhão de dispositivos por quilômetro. Agora torcemos para que essa evolução da internet móvel continue se expandindo e que ela possa chegar a todas as cidades brasileiras. e que ela possa chegar a todas as cidades brasileiras.